Onde o PMDB governa, quem ganha é sempre você. Trabalhar lado a lado para construir hoje, um amanhã melhor. Em Rio Preto fizemos mais de 600 obras, beneficiando aqueles que mais precisam. Entregamos mais de 5 mil moradinhas, tratamos 100% do esgoto e deixamos a cidade limpa e conservada. No PMDB você pode confiar. PMDB, forte no Brasil, forte em São Paulo.